Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um Encontro com a Palavra e como é bom estarmos juntos. Uma das partes mais familiares do livro de Gênesis e também uma das mais controvertidas é encontrada no terceiro capítulo de Gênesis. Decidi chamar essa parte de A Crise, como ela era e como ela é. Mas qual foi essa crise de antes e de hoje sobre a qual lemos o terceiro capítulo de Gênesis? É a crise que a Bíblia chama de pecado? É a crise que todos nós enfrentamos todos os dias? Vamos agir a maneira de Deus ou a nossa própria maneira? O comentário que a Bíblia faz sobre a natureza humana, como ela era e como ela é, é o seguinte. Somos todos como ovelhas desgarradas, cada um tomou um caminho diferente. Essa é a natureza humana. Deus fez de nós criaturas de escolha, segundo as Escrituras. E porque somos criaturas de escolha, podemos fazer a vontade de Deus, bem como a nossa própria vontade. Podemos fazer tudo a nossa maneira, ou agir segundo a maneira de Deus. Robert Lloyd Stevenson, um famoso escritor, disse uma vez, Cedo ou tarde, todo homem deve participar de um banquete de consequências. É isso que as Escrituras vão tentar nos mostrar. Existe um banquete de consequências e nós temos de participar dele. Mas nós somos criaturas de escolhas. Podemos fazer esse banquete de consequências de acordo com nossas escolhas. O terceiro capítulo de Gênesis descreve a primeira vez em que essa crise aconteceu. É uma batalha de vontades. A vontade do homem, ou a vontade de Deus, como ela era, para que possamos entender essa batalha como ela é hoje. A base para o capítulo 3 é fornecida no capítulo 2, versículo 8 e 9. É uma descrição sobre o que iremos ler no capítulo 3. O Senhor Deus plantou um jardim no leste do Éden e lá ele colocou o homem que tinha acabado de ser criado. E o Senhor Deus fez crescer belas árvores frutíferas para que o homem pudesse se alimentar. Também havia no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das perguntas mais frequentes sobre esse assunto é O que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden? Se procurarmos a resposta no terceiro capítulo de Gênesis, fazendo as perguntas, o que está escrito mesmo? O que isso quer dizer? O que isso significa? E o que isso significa para mim? Ao contrário do que você possa ter ouvido, nenhuma maçã é mencionada no terceiro capítulo de Gênesis. Não sei de onde tiramos a ideia de que eles comeram uma maçã. Como dissemos nas nossas lições sobre os capítulos 1 e 2, sobre a criação do homem e da mulher, quando Deus os uniu em uma união sexual, o que eles fizeram no capítulo 3 não foi um pecado sexual. Muita gente pensa que foi uma relação sexual. É até engraçado pensar nesse contexto. Mas o que aconteceu lá? Mais uma vez, temos um exemplo do princípio do estudo bíblico que eu compartilhei com você na introdução à Bíblia. Esse princípio diz o seguinte, um evento pode ser histórico e, sem perder sua historicidade, ele também pode ter significados alegóricos. Não fique com medo da palavra alegórico. Paulo diz em Gálatas 4, 22 a 24, Abraão teve dois filhos. Isso é uma alegoria. Agora, isso é história, mas é também uma alegoria. Se procurarmos pela definição da palavra alegoria, encontraremos mais ou menos isso. Uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um outro significado, geralmente com algum tipo de instrução moral. É uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um significado a mais, além do significado histórico ou óbvio. Nesse sentido, o que temos em Gênesis capítulo 3 é uma alegoria. E tem mais. Você já viu alguma árvore do conhecimento? Você conhece alguma árvore da vida? Você já ouviu uma voz caminhando? Ou já viu uma voz caminhando? Tudo isso são símbolos. No capítulo 3 do livro de Gênesis, eles devem ser uma linguagem alegórica. O apóstolo Paulo disse, os judeus pedem um sinal. O que ele queria dizer com isso é que os judeus pensavam em uma bela linguagem de sinais ou figurada. É isso que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, utiliza para mostrar todo o seu contexto. O Apocalipse é a mais bela linguagem figurada que você poderia imaginar. Em Gênesis capítulo 3, temos linguagem figurada. Essa linguagem figurada ou essa alegoria está transmitindo uma mensagem muito profunda sobre a crise como ela era e, especialmente, sobre a crise como ela é. Em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, vemos que esse jardim criado por Deus para o homem satisfaria as necessidades do homem. O homem foi posto entre as árvores. Essas árvores são descritas deixando bem claro como elas satisfazem as necessidades do homem. Existe uma ordem de prioridade. Primeiramente, essas árvores deveriam satisfazer as necessidades dos olhos dos homens. Também deveriam satisfazer a necessidade do homem por comida e deveriam dar vida ao homem. Mas havia uma árvore chamada de árvore do conhecimento e eles não tinham permissão para comer da fruta dessa árvore. É isso que aprendemos no capítulo 2, versículos 8 e 9 do livro de Gênesis. No capítulo 3, quando eles pecaram ou quando eles decidiram seguir o seu próprio caminho fora da vontade de Deus, note que a ordem de prioridade sobre aquelas árvores fica confusa. Eles não colocaram os olhos em primeiro, o alimento em segundo e a vida em terceiro, sem o conhecimento. O que eles fizeram foi, primeiro eles colocaram a comida e depois os olhos e então o conhecimento e nunca chegaram na vida, chegaram na morte. O que isso quer dizer, alegoricamente? Eu acho que essa mensagem quer nos passar algo muito bonito. Moisés coloca dessa maneira em Deuteronômio 8 e 3, que foi citado por Jesus no Novo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. É assim que o homem vive. Esse versículo, Deuteronômio 8 e 3, que é citado em Mateus 4 e 4 e em outros lugares do Novo Testamento, nos fala sobre o propósito da palavra de Deus. É o propósito da palavra de Deus que o homem pode saber e aprender como viver. O homem não vive somente de pão ou indo atrás de suas necessidades, satisfazendo as suas vontades. Não é assim que um homem vive. Um homem, se realmente quiser viver, deve parar e dizer, Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, o Senhor tem uma palavra para mim? O Senhor tem uma revelação para mim sobre como devo conduzir a minha vida? Então, quando Deus colocou o homem no jardim, Ele disse, Conheço todas as suas necessidades. Acredite em mim. A sua maior necessidade é a minha revelação. Para ilustrar isso, faça de conta que você é um jovem chegando ao fim da adolescência. Você já está bem consciente de que Deus, de algum modo, fez com que você desenvolvesse o desejo sexual. Quando você descobre que possui esse grande desejo sexual, o que é esperado que você faça? A filosofia de muitos jovens diz o seguinte, Se isso lhe faz sentir bem, então faça. Satisfaça seu desejo. Saia e procure satisfazer esse desejo. Se você apenas procurar satisfazer esse desejo sexual de acordo com a Bíblia, você não estará vivendo. Você estará morrendo. A morte significa as consequências finais dessa procura. Mas se, como um jovem, você procurar por Deus e disser, Deus, você me fez sexual. Por favor, me mostre aonde o sexo se encaixa na sua palavra. Qual o propósito do sexo? Qual a função do sexo? Mostre-me tua palavra a respeito desse desejo. E eu ajustarei esse desejo de acordo com a tua palavra. Segundo as Escrituras, dessa forma, você vai conseguir tudo. Você vai conseguir a maior de todas as alegrias, gratificações e satisfações possíveis de se conseguir com esse desejo sexual. A sua maior necessidade não é o sexo, mas a palavra de Deus que lhe mostrará o que é o sexo. Qual o lugar do sexo? Qual o propósito e a função do sexo? É isso que é reportado no terceiro capítulo de Gênesis. É assim que a crise era e é assim que a crise é. O humanismo diz que eu não preciso de uma revelação de Deus. Eu tenho minha mentalidade formada. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que eu quero. Eu não preciso de uma revelação de Deus. Não diga, o Senhor é o meu pastor. Eu não sou uma ovelha. Eu não preciso de um pastor. Isso é o humanismo. Eu acredito que isto é pecado. Essa é a crise do pecado descrita em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva falharam em passar por essa crise positivamente, temos uma outra maravilhosa, linda verdade em Gênesis capítulo 3, como era e como é. Está escrito em Gênesis estregas que logo depois que eles caíram ou falharam em passar por essa crise, de acordo com a vontade de Deus, eles ouviram o som do Senhor andando no jardim no fim do dia. E Adão e sua esposa fugiram da presença de Deus, escondendo-se por entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou por Adão, dizendo, Onde você está? Então Adão disse, Eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus disse, Quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual havia ordenado que não comece? Então Adão disse, A mulher que tu me deste me deu do fruto, e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, O que fizeste, mulher? Novamente, em forma de alegoria, temos uma linda verdade mostrada de forma magnífica. Alguém disse uma vez que todas as religiões do mundo mostram a mesma coisa, o homem procurando Deus. Mas a revelação da verdade do cristianismo hebraico mostra o contrário, Deus procurando o homem, o que é uma grande diferença. Um escritor de hinos colocou dessa forma, Eu procurava o Senhor, mas depois descobri que Ele havia levado minha alma a procurar por Ele, porque Ele estava procurando por mim. Não fui eu que o encontrei, mas fui encontrado. Agora podemos entender o que está figurado em Gênesis capítulo 3, imediatamente após a queda do homem. Logo após a queda do homem, Deus aparece a procurar por ele. E quando Deus encontra o homem, Ele faz essas perguntas. Onde você está? Quem te disse? O que você fez? Você comeu do fruto da árvore que eu tinha dito para não comer? Você não acha interessante que Deus tenha iniciado um diálogo com o homem usando perguntas? Você acha que Deus não conhece as respostas? Será que existe alguma informação que Deus não conheça? Por que o Criador faz perguntas à sua criatura? É claro que Deus fez aquelas perguntas por causa das coisas que o homem não sabia. Havia algumas coisas que o homem precisava saber. E para que o homem soubesse dessas coisas, Deus o fez pensar através dessas perguntas. É uma pena, mas já estamos ao fim do programa. Mas antes eu gostaria de deixar uma tarefa para você. Imagine que Deus está fazendo a você essas mesmas perguntas encontradas no terceiro capítulo de Gênesis. Acorde cedo e fique quieto por cerca de uma hora. Enquanto estiver quieto, imagine a voz de Deus lhe perguntando. Ei, onde você está? Então responda do fundo do coração. Da mesma forma, ouvindo a voz de Deus, responda as outras perguntas. Ei, o que você fez? Você comeu daquela árvore? Quem te contou? Você está me ouvindo ou está ouvindo o mundo? Dessa mesma forma, comece um diálogo com Deus. No nosso próximo programa, continuaremos com essas grandes perguntas do nosso Deus. Até lá então. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é... Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.